ai oi 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 a msc só pra poder iniciar o vídeo tá a corona tu não me pega não por favor por favor como que pegar eu vou deixar você sem ai oi 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 pessoal tudo bem com vocês olha onde eu tô tô na amazônia gente tem vários jogões tem alguém atrás de mim ai pessoal que eu sou doido meu deus galera olha a minha máscara. Olha isso aqui. Comenta aqui embaixo se a sua máscara fica desse jeito também, porque a minha fica toda cagada de maquiagem. Olha, gente, eu tenho vergonha de ir com ela na rua. Então, galera, é o seguinte. Como vocês já viram aí no título, eu desci da minha casinha pra poder vir iniciar e conversar com vocês esse vídeo aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo. Eu moro lá em cima. Olá! Lá onde Judas perdeu as botas. Eu vou trollar o Guilherme. Ai, então até minha voz falhou, porque eu fico nervosa com esse negócio de trollar. Só que vai ser de uma maneira bem diferenciada. Eu tenho um Instagram, que é um segundo Instagram. É jobsjuaraújo, que é onde eu fecho minhas parcerias, fecho os meus trabalhos no Instagram, entendeu? Eu vou pegar esse Instagram e vou modificar ele todinho. Eu vou colocar a foto de uma menina top. Vou colocar uma legenda bebam água. E vou dar em cima do Guilherme. Só que tem uma coisinha. O Instagram do Guilherme é conectado com o meu. Ou seja, eu vou mandar mensagem pra ela, pro Guilherme. E o Guilherme vai responder. Só que quem vai responder sou eu. Vocês estão entendendo, gente? Não entendi foi nada. Então, galera, eu vou estar deixando aqui do lado a conversa, tudo mais, tudo certinho. Mas vamos começar logo procurando uma foto do perfil, né? Do Instagram lá que eu criei. Vou pesquisar aqui no Google foto de meninas lindas na praia, porque eu quero colocar uma foto bem Tumblr no perfil, tá? Produção, coloca aqui do lado. Olha as coisas que eu ando pesquisando no Google. Código de rastreamento. Como morreu a princesa Diana? Pra que eu pesquisei isso, gente? Como morreu a vice? Eu não sei falar não, gente. É aquele cantor que canta assim, ó. Hey, brother! Eu pesquisei aqui, ó. Imagens de galáxia. Google tradutor, né? Porque vocês sabem que Joe não implica... Não implica... Vocês sabem que Joe não explicam muito o inglês? O inglês... O antioquista... Doze segundos depois... Pronto, gente. Já criei o Instagram. Vou deixar aqui do lado, ó. O nome dela é Yasmin Salgado. E já que a Yasmin é salgada, a Juliana é doce. Toda linda, toda top modelo. Gente, vocês tem noção que deve ter gente me olhando? Então, gente. O nome dela é Yasmin Salgado. Aí eu escolhi... Eu coloquei assim na bio, ó. Espalhe positividade. Ela é uma menina da paz, entendeu? Ó, o pau quebraram. E a foto dessa menina aí, gente. A menina é linda, maravilhosa, entendeu? E vamos começar a dar em cima do Guilherme. Ai, seu otário. Galera, se o áudio estiver muito ruim é porque tá ventando muito. Eu tô tentando falar, gritando. E tem gente me olhando e o bagulho tá doido. Vou colocar assim, ó. Oi, Gui. A Ju tá aí, entendeu? E uma carinha assim, tipo, de safada. Eu mesma vou responder pelo Instagram... pelo Instagram dele. Não. Hum, melhor. Ha, 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 ha. Vai dar merda! Aí eu vou botar assim, ah, como assim? Tipo assim, gente. Eu tô entrando no Instagram da menina, da Yasmin Salgado, mandando essas pro Guilherme. Tô entrando no Guilherme e respondendo. Ou seja, é eu que tô respondendo. É eu que tô conversando comigo mesmo. É eu que tô criando paranoia na minha cabeça. Tá vendo? Gente, eu vou ficar conversando horas aqui. Vou pegar o WhatsApp dele. Já mandei aqui mensagem. Pode me passar seu WhatsApp. E eu mesmo respondi, claro. Aí passei o número do Guilherme, entendeu? Que eu sei de cor. Não deixe a Ju ver essa mensagem. E eu mesmo respondi pelo Instagram dele. Vou apagar. Pronto! Agora eu tô com ciúme de verdade. Meu Deus! Como é que o Guilherme fez isso? Não sei. Cês têm noção que eu criei uma paranoia? Eu criei uma conversa? Eu tô acreditando. Vou subir agora. A conversa tá toda no Instagram dele. Ele tá lá editando o vídeo, gente. Eu tive que descer pra poder iniciar o vídeo. Vou posicionar a câmera lá no quarto. E é isso. Fui! Galera, peguei aqui o elevador de serviço. Peguei o elevador de serviço porque o outro tava demorando muito. E... Fica filmando aí também, por quê? É isso, gente. Tô indo agora pra casa. Vou posicionar a câmera lá tudo certinho no quarto. E vai começar a bagunça. Quem é essa... Yasmin Salgado? Salgado? Sei lá, pô. Salgado. Não tô brincando, não. Eu não tô brincando, não. Quem é essa Yasmin Salgado, Guilherme? Que mandou um direct pra tu. Ô! Várias pessoas me mandam direct. Tá, mas essa daqui foi diferente porque você respondeu. Aqui, mandou foto pra ela. O que é isso, Guilherme? Eu? Que jam! Oi, oi. A Ju tá aí, não. Hum, melhor. Ha, ha. Só pode estar de brincadeira. Porque... Ah, tá. Meu filho, eu fui lá no mercado. Levei meu celular. Seu celularzinho tá aqui, ó. Você tá aqui. Com certeza você respondeu. E aí fica... Eu não respondi. Caraca, cara. Eu vou te dar três segundos. Mô, te juro, cara. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Eu te juro. Olha aqui, olha aqui. Não deixa a Juve essa conversa. Eu vou apagar. Ai, agora tô. Tu é tão burro. Tu é tão burro que não apaga a conversa. Eu não fiz nada. Não foi eu, não. Ninguém foi. E eu sei. Que diabos? Isso, Guilherme salgado aí. Vem aqui. Eu tô rindo porque é muito estranho, cara. Caralho, Guilherme. Eu não respondi ninguém. Você sabe disso. Eu tô rindo porque eu tô achando estranho. Yasmin, salgado. Não tem uma foto. Não tem nada. Salgado. Como assim que estranho? Cara, não. Não, não, não. Não adianta. Não foi eu. Não fui eu. Isso aí, sai fora. Não. Deve ter me hackeado. Alguém me hackeou. Vou tirar aqui do Facebook relacionamento sério. Eu tô solteira agora. No Facebook. No Facebook. Depois eu posto um vídeo no canal. Não sou eu. E quem foi? Eu não sei. E quem foi? Não sei. Para de ser abestado, doido. Senta aqui. Não fui eu, não. E tá aqui também. O que? Não sou eu. Senta. Eu não quero me sentar. Eu vou beber água. Ele fica se saindo de todo jeito, cara. Ele fica se saindo. Se saindo do... Não. 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 Baca. Ai, que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio falo eu. Como é que ele sai daí? Senta aqui. Senta aqui. Que foi o que eu falei pra tu. Guilherme, eu vou lá no mercado. Lá embaixo. Me arrumei. Fui lá no mercado. Fui de máscara. Entendeu? Fui no mercado. Quando eu volto, eu só vinha subindo ali no elevador. Meu celular. Pi, 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 pi. Chegando as mensagens. Porque você sabe muito bem que o seu Instagram é conectado com o meu. Então, quando chega a mensagem pra você, chega pra mim. Ai, meu Deus. Pega aqui no meu coração. Pega aqui no meu coração. Você ficou aqui em casa com o seu celular. E cheio de mensagem. Não, não. Olha aqui. Não fui eu, cara. Quem foi? Não foi. Você sabe que quando eu tô mexendo no computador... Pode me mandar uma foto sua, claro. Olha a foto. E eu mandei essa foto aí. Se eu já postei essa foto aí. Eu sei. Eu entendo cabeça de homem. Olha a foto. Tu já postou essa foto e mandou pra menina. Que burro. Ah, não, cara. Que burra que eu sou. Ah, não. Não, cara. Não, olha aqui. Com todo respeito. Você é muito gostoso. Com todo respeito. Ah, mas não fui eu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, para, né. Você que é. Você que é. A menina não tem nem foto. Só tem uma foto de perfil. Sai fora. Não fui eu, não. E as minhas salgadas, não. Sai fora. Sai fora. Agora eu fico. Então eu vou assim, igual o caramelo. Eu estou tirando onda de camada. Fala, gosta. Amarelo. Ai, gente. Me leve tomando uma... Não, ideia cague. Olha aqui. Eu estou ruim daqui, mas é com todo respeito. Não, quero saber. Olha aqui. Olha aqui o que tu botou para ela. Olha aqui o que tu botou para ela. É, pode me passar seu WhatsApp. Claro, Paul. Paul. Tu fala Paul. Paul. Ai, meu Deus do céu. Ó, o pessoal pediu muito. Trola o Guilherme fazendo um perfil feito. Gente, presta atenção. Eu não fui eu. Para de me imitar. Não fui eu, gente. Eu nunca faria uma coisa dessa. Ficar para... Não sei o que, não sei o que. As minhas salgado. Ah, salgado é doce. Então, gente, ó. Essa foi a traulagem. Espero que vocês tenham gostado. Fiz um perfil fake. Dei em cima do meu boy. E olha no que deu. Cabeça de bico e ficou nervoso. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Cabeça de bico. Para eu entender que você chegou até aqui, tá bom? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Aí, as minhas salgado. Deu em cima do meu boy. Olha isso. Cabeça de playboy. Quem tá mandando a rima, se liga na parada. É a Juliana que te deixa toda assada. Vai daqui. O do que você tem? E aí Se inscreva no canal.